O presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches, destacou nesta terça-feira perante o presidente da China, Xi Jinping, a capacidade do país asiático como potência estabilizadora e pediu que use essa influência para convencer o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a acabar com a guerra na Ucrânia. Sanches e Xi se reuniram à margem da cúpula dos líderes do G20 realizada na ilha Indonésia de Bali, e fontes espanholas já haviam antecipado que o chefe de governo pediria ao presidente chinês que tentasse mediar com Putin. O pedido foi feito em uma reunião de 40 minutos, em que estiveram acompanhados por vários membros das respectivas delegações, entre eles o ministro das Relações Exteriores espanhol José Manuel Albares. Os dois líderes também falaram da necessidade de cooperar para buscar soluções multilaterais para as crises decorrentes da guerra, especialmente a energética e a alimentar. Sobre a relação entre a China e a União Europeia, Sanches manifestou o desejo de que durante a presidência espanhola da comunidade, as relações dos 27 países do bloco europeu com o país asiático sejam impulsionadas.